Amém. Amém. Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar aqui então o primeiro painel do dia do palco do empreendedorismo. Primeiramente muito obrigado a todos que estão participando, acompanhando, seja aqui, seja online. Muito obrigado aos painelistas que em breve vão se apresentar. Meu nome, eu já me apresento, é Felipe, Felipe Figueiredo, trabalho no Sebrae Nacional na área de indústria. E o Sebrae vem trabalhando nesse setor já há algum tempo e observando alguns movimentos de mercado, principalmente das novas formas de se criar modelos de negócios inovadores, os novos produtos que estão sendo gerados e a forma como isso vem sendo feito, vem provocando nas grandes empresas e também refletindo nas pequenas empresas um novo formato de se criar. É o que a gente vem chamando de Open Innovation, que é buscar essa solução fora seus procedimentos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento e contar com a inteligência de mercado para desenvolver esses produtos em conjunto. E aí dentro desse cenário, observando esse movimento, a gente pensou em fazer um painel aqui hoje para discutir isso e convidamos alguns parceiros que estão conosco e também estão atuando muito nesse setor para que a gente pudesse trocar um pouco de experiência com vocês, eles explicassem um pouco como eles estão trabalhando isso e ao final deixar aberto para o que vocês também perguntam, porque algumas oportunidades podem surgir para vocês que estão atuando nesse mercado de tecnologia e inovação. Então eu vou passar aqui para eles, vou começar por você Renata, falando um pouco desse movimento, desse cenário, você enquanto Ford, representando a Ford, como que vocês estão observando esse mercado, como que a Ford está se preparando para todo esse movimento que está vindo? Bom dia pessoal, prazer estar aqui. É bom, obrigada Felipe pelo convite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou da área de mobilidade da Ford, sou responsável pelos negócios da América do Sul. A Ford tem trabalhado desde o seu princípio com inovação. Ela foi criada, isso é um dos pilares nos seus processos, nos seus produtos, seja com novos features ou a maneira com que faz o seu carro, ela tem isso na sua essência. E tem, vamos dizer assim, duas maneiras grandes que a gente trabalha. Uma delas é a inovação dentro da empresa. Então a gente promove com todos os nossos colaboradores, quais sejam áreas, não necessariamente só de engenharia e criação, mas qualquer área. A gente fomenta com que eles tragam novas ideias de como se fazer, como a gente pode atender melhor o nosso consumidor, que tipo de demanda eles estão buscando. Isso tudo é trazido, é discutido. Algumas delas entram em produção de nossos produtos ou de uma maneira diferente se fazerem os nossos carros e outras ficam armazenadas. A outra forma é buscar parceiros para que a gente possa atender as novas demandas de mercado. A gente sabe que a relação que existe hoje, o nosso consumidor com um produto como um carro mudou. Ela mudou devido às novas tecnologias de comunicação que fazem com que as pessoas busquem atributos e outros tipos de soluções que o carro traga para as suas vidas. E com isso a gente precisa enxergar como é que a gente pode responder a esse consumidor. O ciclo de vida, o ciclo de produção de um carro é diferente da demanda desse consumidor. Então, para que a gente possa atender isso nessa velocidade que o consumidor espera, a gente busca parcerias com universidades, a gente busca parcerias com as startups. E eu vejo que isso não é apenas o movimento da Ford, mas de todas as outras montadoras, de todas as outras indústrias desse setor de transportes. Então, o que eu vejo nesse movimento, para a gente reagir e entregar aquilo que o cliente espera na velocidade e qualidade, é preciso trazer rapidez em que a gente pode ter junto com essas startups. Obrigado, Renata. Vou continuar aqui com as grandes empresas. Vinícius, se apresenta e diz um pouquinho como que a Intersemente está trabalhando nesse movimento. Você vem, é uma empresa que está num setor, que é um setor tradicional, mas está vindo com uma pegada nova. Explica um pouquinho para o pessoal aí, apresentando também a empresa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Vinícius, eu sou gerente de inovação da Intersemente. Acho que nem que todo mundo está perguntando quem que é Intersemente. A Intersemente é uma indústria brasileira, fabricante de cimentos e agregados e concreto. A gente atua em oito países no mundo, tem 40 plantas no mundo. E como um grande player desse setor, setor da indústria da construção, como o Felipe disse agora, o setor da construção é o setor que menos inova, é o que é menos digitalizado. Teve um estudo da McKinsey recente, aqui no início do ano passado, que eles levantaram a digitalização dos setores, dos maiores setores da economia. E a indústria da construção foi em penúltimo. A gente ganhou de caça e pesca, que eu acho que deve ser bem difícil de inovar em caça e pesca mesmo. Então, assim, é um setor que está muito parado no tempo. A gente, acho que é um dos únicos setores que a gente vê que, em vez de aumentar a produtividade, a gente diminuiu a produtividade. Não só no Brasil, no mundo. Então, é pouco produtivo, a gente depende muito de mão de obra ainda. Enfim, muito mimimi, né? Só que, ao mesmo tempo, o que a gente acredita, né, Felipe? Você perguntou por que a gente, sinceramente, está investindo, então, em digitalização, inovação, querendo se aliar a startups. Porque esse é o melhor cenário para ser disruptado, né? Vou colocar várias buzzwords hoje. Mas a melhor maneira de quebrar com o nosso negócio seria digitalizá-lo. E é melhor a gente tentar fazer isso do que esperar alguém fazer. Porque quando alguém fazer, realmente vai acabar. E a gente não quer que isso aconteça. Então, desde a forma que a gente mora, que a gente vive, que a gente transporta, tudo isso vai precisar de infraestrutura, vai precisar de construção. As cidades vão precisar ser mais inteligentes, as cidades vão precisar ser mais produtivas. E a forma como a gente vai fazer essas coisas acontecerem vão mudar. Vão mudar muito e radicalmente. A gente precisa se apropriar de tecnologia para ser mais produtivo. Se a gente quer viver numa sociedade, né? Então, a gente está olhando muito para, não só para déficit habitacional, né? Então, aqui no Brasil, o déficit habitacional é de 12 milhões de habitações, né? Se a gente, olha, 6 milhões de habitações. Se a gente pegar o mercado de reforma, de moradia inadequada, é mais de 12 milhões, assim. É mais que o dobro do tamanho do mercado. Então, a gente precisa muito mais adequar até as casas que a gente tem do que por si só fazer novas casas. E o jeito de fazer isso vai depender de tecnologia, vai precisar ser escalável, vai precisar de uma série de coisas. E sozinha a gente não consegue fazer isso. A interseamento sozinha não consegue mudar o mercado. A gente precisa olhar para fora. Até porque, como eu disse, a gente não é expert em tecnologia. A gente nunca fez isso. A gente não sabe nada de digital. A gente precisa se aliar a vocês. Tem quantos empreendedores hoje aqui? Legal. Justamente com vocês que a gente precisa falar, que sabem dessas tecnologias. Então, a gente está monitorando aquelas que realmente podem acabar com a forma que a gente faz construção hoje. A gente tem feito alguns programas junto com o Sebrae de startup, de encontro de startup. e a gente está procurando novas soluções. Brevemente, para dar espaço para as pessoas falarem. Obrigado. A gente vai chegar lá, talvez, tentar entender melhor o que vocês estão procurando numa próxima rodada aqui. Mas vamos mudar, então. A gente está conversando com as grandes empresas. Vamos ver a visão agora das startups. Para isso, a gente convidou o Vitor Hugo, que é de uma startup. Ele vai se apresentar aqui. Eu queria, Vitor, que você também, do outro lado agora, falasse para a gente como que vocês estão enxergando esse mercado de uma maneira mais geral. O que vocês têm feito? Como têm se preparado para se aproximar de uma maneira mais benéfica para vocês também com esses grandes mercados? Legal. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Filipe, pelo convite. Obrigado a todos os colegas palianelistas. Eu sou o Vitor Hugo, sou o fundador e CEO da Trackage. A gente é uma startup focada em gerar um conhecimento estratégico para as empresas baseado em rastreadibilidade em tempo real. E começamos a nossa história fazendo monitoramento de malas, evitando extravio e violação de mala. E começamos a ser demandado pelas indústrias a entrar nesse mercado de rastreadibilidade, de ativos, de veículos, de cargas, enfim. E a gente que é uma startup, eu aqui como o representante, talvez, do elo, posso chamar o elo fraco da força, a gente acaba nos sabotando muitas vezes por achar que é muito difícil chegar a uma indústria, ter uma reunião com o C-Level, uma diretoria, gerentes de inovação. E a gente fica muito acanhado, com medo e tentando fazer um trabalho de formiguinha. Então, a área comercial de uma startup, ela acaba disparando em várias frentes para tentar chegar nessas empresas, nas grandes indústrias. E a gente sabe que é difícil, realmente é difícil chegar nessas indústrias, é difícil marcar uma reunião com uma diretoria, com uma gerência de uma grande indústria. E aí, quando a gente olha para um trabalho que o Sebrae tem feito, de Open Innovation, que outras frentes também, Amprotec, ABDI, trazendo a possibilidade e a oportunidade da gente, enquanto startup, relacionar diretamente, propondo as soluções para otimizar processos dessas indústrias. E quando a gente vê que a gente está sendo ouvido, que as nossas soluções estão sendo bem aceitas, para a gente isso é fenomenal, porque abre uma porta gigantesca que a gente talvez não teria, a gente não teria condições de chegar onde a gente tem chegado, conversar com quem a gente tem conversado e perceber que o que a gente faz é, sim, importante para a indústria, traz um valor muito grande para a indústria e a indústria tem percebido isso na gente. Entretanto, enquanto startup, a gente tem aquela cultura de vai lá e faz, vai lá e faz e faz acontecer. A gente acaba não pensando, muitas vezes, nos processos, nas boas práticas, em detrimento de executar. A gente quer executar, quer fazer acontecer na maior velocidade possível. Quando a gente entra para conversar, para relacionar com a indústria, aí começam até as primeiras barreiras. Então, nós da Tracker, a gente está tendo uma necessidade muito grande de profissionalizar os nossos processos, para que a gente possa efetivamente entregar um valor para a indústria de uma forma confiável. Ou seja, que a indústria olhe e acredite e dê credibilidade para o que a gente está fazendo, porque os nossos processos, eles estão sendo profissionalizados. Então, eles estão conversando, não é com um bando de moleque, no bom sentido. Eles estão conversando com uma empresa. E a gente, enquanto startup, a gente é uma startup até o momento que a gente tem a necessidade de profissionalizar os processos, quando a gente entra dentro daquele ciclo de ter um faturamento que é escalável. mas antes de ter um faturamento escalável, a gente tem que pensar nisso. Então, tem exemplos muito simples que eu vou citar para vocês. A gente foi numa outra montadora ter uma reunião, chegamos com os nossos produtos lá e a gente foi barrado na portaria, porque a gente tinha que ter emitido uma nota de circulação de mercadoria para aquela empresa. E a gente, por mais que eu, por exemplo, já tive vivência em indústria, já trabalhei em grandes empresas, mas eu não tinha me atentado para isso. E aí a gente viajou 500 quilômetros para ter uma reunião, a diretoria lá toda reunida na sala e eu no telefone com o pessoal da diretoria e o pessoal falando assim, Vitor, não tenho o que fazer. A gente disponibilizou o nosso tempo para estar reunindo com vocês e por causa de uma nota vocês não vão poder entrar, infelizmente. Então, são pequenos detalhes que parecem simples, mas que para a gente, que é uma startup, é muito importante nós nos atentarmos para profissionalizar os processos, porque a gente está conversando com indústrias que têm processos que são muito burocráticos, porque tem que ser, tem que ser burocrático, precisa ser assim. Não adianta a gente, enquanto startup, falar assim, é uma bobeira essa indústria ter tanta regulação, ter essas coisas, ter toda a burocracia, mas é importante. Se ela não for assim, ela não consegue funcionar. Então, a gente, enquanto startup, precisa ter essa visão e esses processos de open innovation têm nos ajudado muito a fazer com que a gente possa nos preparar cada vez mais para ter um bom relacionamento com as indústrias. Legal, Vitor. Muito bom, cara. E, bom, nada disso acontece também sem que o ecossistema ajude. É fundamental que a gente tenha cada vez mais atores ocupando os espaços naquilo que são suas expertise para trazer apoio para todo esse processo acontecer. São várias pontos, vários atores que fazem parte. E, assim como o Sebrae, que também atua de uma maneira mais macro, nós convidamos a Ampey, representando as instituições, as empresas inovadoras e também de pesquisa, para trazer um pouco dessa visão, como que mais um parceiro apoiador pode estar auxiliando e contribuindo com esse processo. E aí, meu xará, Felipe, vai trazer um pouco aqui dessa visão deles. E como que a Ampey também está trabalhando? Quais que são as ações que vocês pretendem fazer aí no futuro próximo para apoiar esse movimento, Felipe? Obrigado. Muito bem, então, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado ao Sebrae por nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, refletindo a respeito de algo que é fundamental para os dois elos, na verdade. Como foi muito bem comentado já, o relacionamento da empresa âncora, grande empresa com a startup, apoia a grande empresa a quebrar paradigmas, ser ágil, rápida, inovar de forma aberta e logicamente a startup por seu lado precisa de clientes, não é isso? Para crescer, para se desenvolver, para se profissionalizar e nós, Ampey, digamos que somos o Tinder dessa história. Sabe o Tinder? Alguém precisa fazer o relacionamento entre essas pontas, então, somos uma associação que exatamente agrupa, reúne os diversos atores do ecossistema e temos os últimos 34 anos basicamente feito esse trabalho de aproximação das empresas, de todos os portos na realidade, junto aos investidores, às universidades, todos que estão envolvidos no ecossistema de inovação. Para citar um número que eu acho que é importante para a gente caracterizar um pouquinho, em Ampey, a Ampey atualmente representa-se a 100% dos investimentos privados em inovação no Brasil. Significa na prática que todas as grandes empresas, enfim, todos os atores ligados ao tema de inovação acabam passando pela Ampey, participando dos grupos, dos comitês, da conferência da Ampey e para responder então mais diretamente à pergunta de como o ecossistema pode ajudar, como uma instituição como a Ampey pode ajudar, quero deixar já aqui uma semente plantada. Então, temos vários empreendedores. Quem aqui já ouviu falar do ITEC? Levanta a mão. ITEC. Duas pessoas? Então, o que é o ITEC? Você também vai falar? Muito bem. Que bom. O ITEC é uma plataforma digital cujo objetivo é exatamente permitir às grandes empresas lançar os seus desafios para que as startups, os empreendedores, os inventores, os acadêmicos, os pesquisadores possam responder com soluções. eu tenho aqui alguns números para vocês terem uma ideia do que representa. O ITEC atualmente, não vou lembrar os números, então eu anotei aqui, o ITEC representa até agora 103 desafios que foram postados por cinco grandes empresas e receberam 700 soluções. então isso é uma resposta muito prática. Você que é um empreendedor inovador, tem uma solução, mas quer um canal mais rápido, mais simples, mais focado para poder entrar em contato com uma grande empresa, entra agora, nesse momento, no Google, busque ITEC e já vai ver agora os desafios que estão disponíveis. E por outro lado, você que é uma grande empresa e tem necessidade de lançar um desafio, da mesma forma, entra em contato, esse é um trabalho que é originalmente proposto pelo MCTIC, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comércio e conta em particular com a API para operacionalização e todos os atores do ecossistema. Então, isso para dizer o que é? Que nós somos de opinião que o relacionamento pode ser simples, pode ser rápido, pode ser eficaz e acreditamos que o relacionamento da startup com a Ancora é a grande oportunidade de desburocratizar o relacionamento. Ou seja, já que tem burocracia, por que não fazer as coisas de forma mais simples, mais rápida? Então, essa é a nossa primeira contribuição para a reflexão. Legal, muito obrigado. Vou pegar aquele gancho final do Vinícius e perguntar um pouco mais prático, o que vocês estão buscando? Preservando as suas informações sensíveis na empresa, mas o que é importante nessa busca? Quais são as principais dores que vocês têm que vocês acham que o mercado pode resolver? E aí emendo uma outra pergunta, vocês olham qual é o peso do modelo de negócio e do empreendedor? Vocês têm uma visão clara de que olhar para o empreendedor também é importante? Quais são as características desse empreendedor que despertam o interesse de uma grande empresa? Vamos começar aqui pela Renata. Vamos lá. Como eu comecei a falar anteriormente, quando a gente busca essas parcerias externas com esse novo ecossistema de startups que tanto lá fora como aqui na nossa região é tão importante, é justamente dar essa resposta a coisas que dentro do nosso modelo de construir um produto é muito complicado você fazer na velocidade que precisa ser feito. E outra coisa, quando você pega uma empresa pequena com agilidade que está tão próxima do seu consumidor e daquilo que ela quer fazer, ela tem um olhar tão justo dentro daquele tipo de solução pontual é muito mais fácil você conseguir extrair o melhor no tempo que você precisa desse parceiro. No final das contas vai ser uma troca que a gente busca. Essa troca desse parceiro trazer esse olhar e esse conhecimento atual e constante que ele tem devido ao seu tamanho pequeno e a rapidez que ele consegue versus todo um conhecimento desenvolvimento de negócios que a gente pode ajudá-lo a alavancar o próprio serviço que ele quer oferecer a própria solução técnica que ele pode oferecer. Agora, quando esse empreendedor essa empresa vem falar com a Ford por exemplo e eu acredito que seja com qualquer outra empresa grande foi algo até que o Victor falou precisa de um pouco de preparo. Então não adianta vir apenas um sonho em uma ideia e vamos lá que isso daqui dá certo eu acredito. Temos grandes empresas sim que ela faz desde um trabalho de semente em que ela vai investir em uma ideia mas pelo menos até hoje a maioria já espera quando ela chega a falar com a startup que ela já tenha como poder executar alguma coisa. Então ela espera que o mínimo da sua solução já tenha uma maturidade suficiente para que se fale de termos práticos de coisas que são viáveis a acontecer. Então existem tipos de empresa com que a startup vai falar empresas que eu digo desde quem está procurando solução até investidores então ela tem que saber muito bem com quem ela está falando ela precisa se preparar e quando ela vai até lá ela precisa ter essa abertura de que o produto que ela está oferecendo de repente ele não é 100% já pronto para aquilo que a empresa vai depois precisar na sua demanda. Por isso que você olhar para o empreendedor às vezes é até mais importante do que a solução que já está ali pronta. Ela precisa enxergar nele a capacidade de ter uma reação para adequar aquilo que ele está oferecendo à sua necessidade que no final das contas é isso que ela está buscando na hora que ela sai de dentro de casa porque se ela não enxergar isso ela vai fazer sozinha ela vai levar o tempo que ela precisa mas não é isso quando ela busca ela quer essa versatilidade que às vezes é tão importante ou mais importante do que já o produto acabado que ela está apresentando. Então quando qualquer um empreendedor desse ecossistema novo desse mundo novo vem falar com esse mundo tradicional vamos dizer assim esse mundo velho é preciso ter essa conexão de ideias é preciso ter essa conexão de diálogo para que flua e possa render frutos simplesmente alguém vir com essa ingenuidade de que o que eu vou apresentar vai dar um estralo é pouco provável que aconteça existem fóruns para isso existem empresas que ajudam esse fomento o próprio Sebrae tem oportunidades para que ele vai conversar sobre ideias mas as empresas que já estão buscando a solução com certeza não é dessa maneira A gente lá na Intersemente a gente atua com startups de três formas uma startup pode ser fornecedora então a gente como indústria quer melhorar seja reduzindo custos seja aumentando vendas e aí vou dar um exemplo para vocês que a gente está fazendo até com o Sebrae de parceria até parecida com essa questão do matchmaking onde a gente está selecionando startups selecionando algumas startups para fazer um piloto para reduzir custo de estoque de almoxarifado então tem desde ideia de vending machine que a gente coloca algumas peças de reposição rápida no local da reposição na fábrica mesmo o operador tem que se deslocar até almoxarifado para pegar essas peças ou EPIs até impressão 3D de peças que tem alto valor agregado então a gente não precisaria ter um capital empregado tão grande de uma peça que usa muito pouco mas que é importante então a gente poderia imprimir ela ao invés de ficar com ela no estoque então esse tipo de coisa é super relevante e aí tem um canal específico para isso entra via inovação a gente tenta fazer um fast track para tentar tirar as barreiras do local para não ter tantas barreiras de de contrato de jurídico de compliance tanto que a gente criou uma empresa específica para isso e vem sendo uma tendência também das grandes empresas e até um processo de amadurecimento o cenário de corporate venturing de inovação aberta tem crescido com startups no Brasil eram muito poucas antes acho que era começava com 3 vai a wire aí mais duas talvez e do ano passado para cá aumentou muito e aí você vê o processo de amadurecimento começa com a área de inovação dentro da empresa com alguns processos até que ela tem que realmente criar um braço fora para ter essa estrutura porque você não pode parar a empresa o processo dela porque tem uma razão de existir o processo tem uma razão de ser burocrática e por isso que a gente é lento a gente tenta dar velocidade de uma outra maneira e aí essa empresa tenta se adequar com a empresa mãe e é o que a gente fez com a Neogera outra forma da gente trabalhar é via parceria então a gente não investe a gente não contrata mas a gente trabalha junto a gente tem um ativo muito importante para vocês que é acesso ao mercado a gente tem milhares de clientes milhares de dados uma série de coisas a gente não tem velocidade a gente não sabe de tecnologia então vocês entram com essa parte e aí o que a gente pode fazer é coisa ganha o mútuo então vou dar um exemplo a gente 60% das nossas vendas vai para materiais de construção então pequenos mercadinhos de bairro esse tipo de coisa que a gente não tem acesso direto às vezes então para a gente facilitar ou aumentar a fidelidade hoje o cimento é uma commodity então cada vez mais ela está muito parecida com o mercado de seguros por exemplo que você tem que começar a oferecer outros serviços para ganhar fidelidade porque o serviço então em si preço em si não tem diferencial nenhum e o produto é normatizado você não tem muita diferença de normatização é mais uma questão de marketing de marca do negócio então esse processo é importante então coisas que a gente tem feito fizemos uma parceria com uma empresa argentina uma setup argentina que está no Brasil que chama Iguanafix que faz ela é o Uber das reformas das instalações então ela faz por exemplo toda a instalação da Etna ela faz quando você compra alguma coisa que é instalada e a gente ofereceu isso como uma exclusividade para as nossas lojas que são clientes nossos então ele pode entrar lá usar a Iguanafix como vender no serviço ao invés de só vender produto ao invés de vender piso eu vendo piso instalado ao invés de vender tinta eu vendo parede pintada que muda até o negócio dele e aumenta a forma de receita o que traz fidelização então a gente está aberto a qualquer tipo de experimento a gente consegue colocar falar com o time comercial e fazer pilotos a gente já vem fazendo isso ao longo do tempo e uma outra linha que a gente tem é de investimento que é o que eu falei no começo na minha primeira fala que é coisas que podem acabar com o nosso negócio a gente está muito disposto a investir e olhar ou pelo menos mudar a forma seja um novo modelo de negócio seja uma nova forma de distribuição um novo canal ou uma nova tecnologia a gente tem olhado muito você falou dos desafios a gente tem olhado muito para 3D impressora 3D para a área da construção que eu acho que isso a descentralização da produção é uma coisa importante a gente tem olhado o nosso setor é um setor que mais emite CO2 e a questão de sustentabilidade e das mudanças climáticas é extremamente importante e vai mudar muito a forma do mercado e a gente está muito atento para isso tanto a gente investe em uma startup de microalgas que se chama Algai que ela capta o CO2 das chaminés e transforma em algas então a gente está olhando muito para isso enfim acho que esses são os dois cenários a gente está olhando muito para negócios de impacto também como eu disse para vocês os mercados emergentes e habitação e reforma é uma coisa que tem um mercado gigantesco e a gente precisa fazer isso precisa dar conta disso se a gente quiser uma sociedade melhor a gente está olhando isso aí você falou das startups rapidamente só para comentar sobre isso aquela velha história você aposta no cavalo ou no jockey então a gente prefere apostar no jockey no cavalo você muda até porque dependendo do estágio da startup vocês vão mudar com frequência vão pivotar bastante você não tem certeza nem do mercado nem do cliente nem do produto tudo é um teste até que você começa a ganhar realmente tração e validar aquilo e começar a ter product market fit enquanto você não atingir o product market fit você não sabe muito bem então você vai testando e aí a destreza do empreendedor de você ser resiliente de ser comprometido com o seu propósito ter um propósito muito claro da onde você quer chegar ter a capacidade de você ter fundraising de conseguir colocar suas ideias de fazer conexão de trazer as pessoas certas para o seu time é isso que eu olho e a outra segundo mais do que modelo de negócio é qual é o problema que você resolve porque tem muita tem muita solução faltando problema isso não gera negócio então o mais importante é qual a dor que você resolve tem que ser uma dor real se você tiver no mínimo essas coisas já é bastante interessante para a gente muito legal obrigado e falando um pouco do jockey a gente encontra o Sebrae e principalmente o Sebrae Nacional que tem a oportunidade de rodar o país e também fazer um pouco esse papel de Tinder de aproximar os pequenos aos mercados dar acesso a eles ao mercado a gente tem rodado o país e até numa experiência com vocês dois a gente pode trazer startups de outros lugares desses grandes eixos a gente está trabalhando com startups do interior do Rio Grande do Sul Minas Brasília Uberaba aqui então é muito legal para aquele que está de fora que está fora desse grande eixo que existe oportunidade essas grandes empresas normalmente tem fábricas plantas em outras cidades que não são as grandes cidades e que podem ser ali tratadas por empreendedores resolvendo seus problemas por empreendedores locais então é uma satisfação muito grande e ver que de uma maneira geral o ecossistema do Brasil vem se fortalecendo a gente vem gerando negócios mais de ponta e falando sobre isso falando sobre empreendedor mas também falando sobre a empresa Vitor como é o impacto disso dentro de uma startup ou de uma empresa que já está crescendo já está no mercado ou seja quando você está lá escalando validando seu modelo de negócio já está vendendo de repente abre-se um canal com uma grande e o contrato sai como é que isso muda e como é que você acha que vai mudar isso na visão da Traction para a sua empresa sua equipe vai ter que aumentar que tipo de habilidades quem você vai trazer para te ajudar nesse processo como que é qual o impacto disso numa pequena empresa numa startup legal pegando um gancho até no que a Renata falou a gente tem uma tendência de chegar com um produto pronto e querer encaixar aquilo na indústria para obedecer a teoria de que você tem que ter um produto que é repetível escalável e aí isso acaba cegando a startup e muitas startups eu já vi inclusive não conseguir avançar com uma indústria porque falam não, meu produto é esse parece que você é a TOTOS a TOTOS tem um produto pronto que o produto dele é aquele não, a gente não a gente tem que ser flexível a colocação da Renata eu já vinha até pensando em falar isso trazer essa colocação foi perfeita Renata pegando esse gancho porque quando a gente chega na indústria obviamente que nós temos o nosso propósito que é resolver um problema do mundo real e um problema de uma grande empresa baseado naquela solução que a gente vem por padrão só que quando eu chego na indústria a indústria me pede uma customização cabe a nós ter uma maturidade de olhar para dentro de casa e falar qual o tamanho do impacto dessa customização vale a pena eu fazer o esforço disso vale a pena para ter um contrato com uma grande indústria uma grande montadora por exemplo e a maioria das vezes a resposta é sim vale a pena sim não vale a pena eu ficar engessado aí muita gente fala pô mas você vai perder o foco aí você tem que refletir o que é foco para você o que é foco para o seu negócio o meu foco é crescer como eu falei baseado nas soluções de rastreabilidade um exemplo muito simples a gente monitora os tratores da Latam que rodam nos aeroportos com a mesma solução idêntico a gente monitora as empilhadeiras da Whipple que fabrica Consul e Brastemp a mesma coisa conversando com o fundo de investimento ele me falou o seguinte cara você vai ter que abandonar uma das duas frentes focar em uma das duas frentes e por que? se é a mesma solução apesar de serem dois mercados distintos um é aeroportos o outro é uma indústria não faz sentido eu estou com a mesma solução estou com um contrato nas duas empresas está faturando para que eu vou parar meu negócio se a customização que eu precisei fazer para atender ela foi mínima e com o mínimo de esforço eu consegui atender essas duas frentes e aí quando começa a aumentar a demanda e escalar aí vem realmente a necessidade de crescer o time de repente para uma indústria ou uma solução a gente ter um time focado a gente por exemplo está fechando um grande contrato como a Telecom que a gente vai ter que ter uma equipe dedicada para esse contrato a gente sabe disso tanto que a gente já está fazendo a contratação e para a gente é a necessidade de crescer porque é um contrato que está entrando um contrato suficiente para que eu possa crescer possa ter escala possa ter um faturamento que aí sim vai ser escalável então a gente enquanto startup tem que ter esse cuidado de ser flexível sim ouvir o que a indústria quer e muito mais do que isso eu vou falar por experiência própria sendo flexível conseguir abrir muitas portas das quais se eu tivesse no primeiro momento falado assim não eu não faço isso meu negócio é esse eu tinha terminado a minha relação ali com a indústria e sendo flexível conseguir desenvolver essas soluções baseado no que a gente já tem ou seja eu escalo o meu core business eu faço uma customização que o esforço é mínimo como eu falei e consigo atender essa indústria e não consegui e não acabei não interrompendo a relação com a indústria muito pelo contrário um exemplo de uma dessas indústrias a gente iniciou fazendo um piloto em uma frente e hoje a gente tem quatro frentes sendo duas delas já em fase final de negociação para virar já um contrato então é muito importante a gente olhar para essas oportunidades olhar para as indústrias perceber a necessidade de ser flexível e isso vai gerar um contrato que você vai precisar crescer contratar mais pessoas e aí o time começa então a ganhar corpo enfim começa a aumentar cada vez mais só pegando uma uma frase do que você falou é a questão contrato eu acho que é um item que todo mundo que está se aproximando ou está em vias de sempre fica ali que é um momento chave se você pudesse falar assim quais são os pontos que você acha que são os mais cruciais que a empresa pequena empresa startup empresa de base tecnológica que vai se relacionar precisa ali ter uma atenção maior ou se não existe depende de cada caso depende de cada relacionamento do seu produto precisa sim principalmente com as grandes indústrias a gente precisa ter um fôlego para suportar o tempo até um piloto por exemplo virar um contrato a gente tem a necessidade de ser tudo muito rápido e às vezes um contrato ele sai depois de seis meses ou um ano que você iniciou um relacionamento com uma indústria então estejam certos de que vocês vão começar a se relacionar com as indústrias e as coisas não vão acontecer em um ou dois meses não vai ser no segundo ou mesmo no terceiro mês que aquela solução que você pilotou ou seja veja que já tem um esforço antes que é fazer um piloto com a indústria a gente vinha até conversando sobre isso né Renata mais cedo e que muitas vezes a indústria não é desculpa o perdão da palavra mas não é por sacanagem da indústria mas é porque ela precisa ter credibilidade naquilo que você está entregando e de repente você não vai conseguir rentabilizar aquele piloto e aí é acreditando no relacionamento na credibilidade das duas partes quando a indústria tem confiança em você aí passa para um próximo estágio que entra toda a parte de burocracia e aí a startup precisa ter um fôlego para suportar esse tempo até virar contrato então a Telecom que eu dei o exemplo para vocês a gente está há um ano e dois meses um ano e dois meses fazendo piloto negociação até que agora em fevereiro se Deus quiser a gente assina o contrato então para a gente é difícil não é fácil eu até brinco muito que nós não somos filhos de pai rico então a gente tem que matar um leão a cada dia e o melhor dinheiro para a startup é o dinheiro que vem dos clientes então na TrackG a gente conversa com fundos sim a gente tem alguns anjos mas a gente tenta não entrar com o novo fundraise vindo de um fundo porque vai tomar um pedaço grande da empresa e de alguma forma a gente tem que suportar e suportar no nosso caso é a equipe acreditar no que está construindo acreditar naquilo que a gente está fazendo e olhar para o que a gente está construindo e ter a credibilidade também de uma confiar em quem está à frente no meu caso sou eu então o meu time tem que confiar em mim confiar nas coisas que eu estou falando com eles que a gente está fazendo para suportar esse tempo de virar um contrato e aí a gente fica numa tranquilidade bem suficiente para comemorar até virar próxima até virar próxima e aí a história se repete nunca para Felipe queria que você comentasse um pouco isso também dessa relação de uma maneira mais geral mas como você está lá na Anteio no dia a dia recebendo essa quantidade de demandas de desafios e percebendo as dores das grandes queria que você falasse assim de uma maneira geral o que você percebe que é mais recorrente a gente está entrando aí na indústria 4.0 o Brasil está se preparando para isso essas grandes estão se preparando para isso mas o que você percebe na sua visão que é mais crucial que é mais importante nesse momento para a nossa indústria são muitas perguntas né vamos começar pelo ponto da transformação digital a transformação digital aplicada ao mundo da indústria é chamada na Alemanha de indústria 4.0 na prática são as tecnologias digitais aplicadas a melhoria da produtividade então pense em sensualmente industrial como no seu caso pense em nuvem industrial pense em realidade aumentada e virtual para manutenção do processo enfim todas as ferramentas virtuais que podem tornar o processo produtivo industrial muito mais veloz isso é muito mais do que algo interessante de você ter isso é questão de sobrevivência para todas as indústrias no mundo inteiro nos próximos anos porque isso vai dar um saldo de produtividade e competitividade gigantesca às empresas que vão ter as tecnologias e vai deixar todas as outras para trás e nesse sentido portanto que o relacionamento com as startups se torna muito crítico fundamental e quero retomar alguns pontos que foram falados aqui a força da startup que interessa principalmente a grande empresa é a sua capacidade de pivotar de ser ágil rápida é lógico uma grande empresa tem processo precisa ter processo porque ela tem toda uma questão de qualidade compliance que ela precisa respeitar então como ao mesmo tempo manter essa qualidade processual e ser capaz de experimentar de forma rápida logicamente se relacionando com startups que são capazes sim de pivotar de forma muito rápida e aí vê o Jockey Norris que é muito mais interessante do que o próprio Caval porque ele é a pessoa que tem essa capacidade de pivotar ao mesmo tempo se exige do lado da grande empresa é um desafio a capacidade de beber da cultura da startup e começar a trabalhar e viver com uma startup dentro da grande empresa e muitas grandes empresas querem fazer isso querem entender as ferramentas ágil eu ouvi falar que você utiliza DevOps Scrums Agile como é que eu faço para eu também dentro da minha empresa ter uma gestão muito mais ágil visual precisa beber da cultura startup e as grandes empresas querem fazer isso por outro lado se dá oportunidade a grandes empresas de rentabilizar com um fundo de corporate venture você mencionou a questão de investimento que tal o meu cliente ser ao mesmo tempo o meu investidor que o fundo de corporate venture e muito esse demandado portanto pelas grandes empresas e finalmente assim uma uma coisa que a gente viu acontecer com muita frequência do ponto de vista das startups que aumenta o seu impacto nas grandes empresas e chegar com um pitch customizado a startup muitas vezes tem o seu pitch padrão que vai replicar para qualquer cliente isso infelizmente não ajuda a atrair a atenção da grande empresa então assim a dica que a gente viu que funciona é estuda bem a empresa na qual você vai prepara o teu pitch para essa empresa não o seu pitch padrão mas realmente saber quais são as dores dessa empresa e informa-se e direcionar sempre o seu pitch para realmente bater no coração do que vai chamar a atenção esteja preparado porque isso vai acontecer para fazer o teu pitch em 20 segundos em 30 segundos na prática não é sempre que você vai ter o luz de 5 minutos que é bastante tempo para você apresentar o teu business para o diretor que realmente pode se sentir interessado às vezes é 30 segundos mesmo então às vezes é realmente a capacidade de focar e falar em duas três frases que vai chamar suficientemente a atenção para provocar depois uma tal de uma POC uma prova de conceito não é isso e aí na POC vem mais uma oportunidade para a grande empresa que é realmente compreendendo a necessidade da startup evitar de fazer POC sem custos eu sei que a tendência básica da grande empresa vamos fazer uma POC é gratuito não é isso mas do lado da startup uma POC gratuito é um sofrimento gigantesco é lógico que ele se organiza para isso mas se a gente poder remunerar a startup no momento da POC isso faz toda a diferença para poder criar um relacionamento ganha-ganha a grande empresa ganha a startup ganha e os dois vão crescer em conjunto então seria esse o panorama do que a gente ter visto ultimamente muito legal pessoal a gente está entrando na reta final para não monopolizar aqui todas as perguntas a gente queria deixar esse espaço para vocês aí nos últimos 15 minutos mas eu vou fazer uma rodada aqui de alguns recados que vocês queiram dar deixar uma mensagem para o pessoal falar um pouco de futuro se tem algo aí chegando alguma oportunidade em vista e assim deixar a última pergunta mesmo para todos está gerando benefício já tem algum benefício prático queria que vocês comentassem isso deixando o recado de uma forma rápida para a gente poder abrir para as perguntas vamos começar com o Vinicius agora sim primeiro agradecer o convite foi um prazer estar aqui e falar com vocês estou à disposição se quiserem os contatos depois trocar cartão enfim redes sociais a gente está sempre disposto a ouvir grandes ideias e empreendedores o canal é falar comigo mesmo a gente tem um programa de aceleração fiz um programa de aceleração no ano passado estamos reformulando ele e deve lançar alguma coisa a gente está lançando agora um programa desde de ideação mesmo para empreendedores para criarem soluções para alguns dos nossos clientes de revenda a gente vai lançar esse site em breve vocês vão ter notícias aí vocês podem se inscrever que é bem da ideia mesmo não precisa nem ter o negócio pronto não e assim você falou de resultado esse resultado geralmente não vem tanto de curto prazo talvez até para fazer uma POC é um ano e pouco imagina curto prazo para a gente são dois anos mas assim a gente já tem colhido bastante coisa a gente está há três anos fazendo esse programa de inovação aberta já investindo em startups a gente tem três startups investidas uma já foi até para um round de Series B conseguiu levantar cinco milhões de reais agora a Vivenda que faz reforma para classes de baixa renda a gente tem uma startup de construção também a Estante que fez faz um gerenciamento online de obras que fez um contrato bem interessante com uma gerenciadora grande da construção deve receber um aporte bem grande também agora e está avançando então para a gente como investidor está tudo lindo de três startups a gente investiu em seis teve três white-offs duas estão indo super bem super bem mesmo e trazendo bastante valor para a empresa e a gente tem se contaminado cada vez mais com essas questões de tecnologia e trazendo atualmente a gente está com uma startup também fazendo um POC de frete que eu acho que vai dar bastante resultado então tem sido bem positivo vamos lá eu queria começar primeiro com um recado para vocês acreditem vocês são a ponte para a gente ter uma indústria diferente é impossível sobreviver da maneira antiga todas as empresas acordaram para isso uma coisa que foi legal que o senhor Chará falou o Felipe falou as empresas querem aprender a fazer de uma forma diferente evidentemente é impossível a gente fazer 100% a gente simplesmente virar o nosso ponteiro de 180 graus vamos sair de uma forma burocrática e passar para uma forma extremamente ágil a gente vai conseguir mudar processos internos mas não 100% porque tem toda essa questão de mercado de qualidade e tudo mais então fácil sejam persistentes que é uma coisa que muitas vezes essa geração não tem a paciência ou a resiliência de esperar então é algo que vocês não é porque não deu certo a primeira porta se fechou o primeiro pitch foi ruim ou a primeira solução vai ter que ser 100% modificada a ideia persiste mas a solução física vai ter que ser modificada acreditem então eu acho que isso é uma coisa que precisa estar incutida na cabeça de todo mundo que é tudo muito rápido também então a persistência eu acho que é uma virtude no mundo de hoje a Ford aqui na nossa região lá fora ela já está bem madura a gente tem o escritório em Palo Alto onde a gente faz uma série de associações com grandes empresas pequenas empresas grandes ideias ideias do zero aqui na nossa região a gente está começando tivemos realmente falando sobre encontros com startups tivemos dois ano passado significativos um foi através da Artemisia onde aqui acho que é hoje vai ser anunciado vai ter o pitch dos ganhadores do processo que nós fizemos não percam acho que vai ser bem legal vocês ouvirem quando você se associa com uma aceleradora tão bacana como foi a Artemisia acho que vale a pena vocês buscarem isso também e o outro foi o projeto que a gente fez com o Sebrae o ano passado finalzinho do ano passado que ainda está em curso então as empresas que a gente fez o matchmaking valeu muito a pena que foi trazer esse olhar desse mundo novo para os nossos gestores regionais eles encontrarem essas soluções um processo contínuo de busca de soluções externas a gente ainda está montando aqui na nossa região então espero que daqui um tempo a gente possa voltar com essas novidades e que a gente tenha existem outras iniciativas que a Ford sempre promove como o Hackathon a própria Campus Par esse já o sexto ano que a Ford está aqui para quem não sabe porque a gente acredita nessa busca dessas oportunidades em todos os meios onde se respira onde se fala de inovação então dessas desafios que a Ford lança participem a gente teve até um app que foi adicionado no nosso sync que foi de estacionamento que foi bem legal então do lado da Ford a gente está sempre aberto para essas novas ideias também quem quiser falar comigo o meu contato está à disposição pode me procurar estarei circulando aqui hoje o dia todo na Campus é tudo muito bem-vindo Vitão dá um recado para a galera aí que está querendo participar desse processo e dizer um pouco aí da tua experiência os benefícios aí que você percebeu bom do nosso lado a gente é muito claro o relacionamento que a gente tem com as indústrias pelas quais a gente entrou por um processo de inovação programas de inovação similares ao que o Sebrae promove muito bem da BDI também fantástico é muito claro o relacionamento que ou a abertura que essas indústrias nos dão seja para reuniões seja para executar algo internamente daquelas indústrias que a gente não teve uma entrada através de um programa de inovação por exemplo que a gente entrou com vias comerciais então esses programas de inovação eles permitem com que a indústria ela se organize para receber as startups para reunir o corpo de diretores numa só reunião o tempo imagina o custo do tempo dessas pessoas então se não tiver um projeto para alocar fazer apontamento de horas por exemplo eles não conseguem não conseguem mobilizar por exemplo um número de 5 6 a gente já teve reunião com 10 pessoas então esses programas de inovação eles são muito muito importantes trazem um benefício significativo para as startups nos trazem um fomento que dificilmente a gente conseguiria como eu falei é um trabalho de formiguinha se a gente tentar ir por vias próprias e um recado que eu deixo para vocês é que fiquem atentos existem muitos programas o Sebrae é um dos principais fomentadores de startups aqui no Brasil tem programas fantásticos que acabam nos colocando mesmo ali na cara do gol e fora isso tem um programa da BDI também que eu recomendo muito que a gente participou agradeço você por ter feito o advogado de que a gente precisa ter pox e pilotos pagos isso nos ajuda realmente no programa da BDI por exemplo tem um processo que já tem uma verba destinada para isso então é correr atrás não deixar de trabalhar ter um foco naquilo que vocês querem correr atrás saber da preparação que é necessária para se relacionar com essas indústrias e fazer acontecer não é diferente a startup a gente tem que ir lá e fazer e fazer da melhor forma possível obrigado Felipe mensagem da Ampaper a gente abrir para as perguntas a sua pergunta é muito importante e interessante o que a gente ganha com isso o que a gente ganha com isso já foi muito bem ilustrado do ponto de vista das grandes empresas do ponto de vista das startups agora precisamos pensar junto em termos de Brasil o que o Brasil ganha com isso você que está com o seu celular agora vai no Google e faz a seguinte busca PIB per capita Brasil daí você me fala o resultado depois você busca PIB per capita Israel daí você me fala o resultado eu já fiz aqui PIB per capita Brasil atualmente a gente está falando de 8 mil dólares por pessoa então a gente gera riqueza equivalente a 8 mil dólares por indivíduo no Brasil em Israel vocês vão encontrar 37 mil dólares por cabeça por indivíduo daí tu te pergunta mas que riqueza a gente está falando o que tem de recursos naturais em Israel exatamente areia areia israelenses 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 aí tu pensa também no bloco econômico em Israel tem um bloco econômico muito sólido olha os vizinhos de Israel Síria Afeganistão não é isso então tem como fazer muitos negócios não é isso para ter um PIB alto então onde está a diferença todo mundo sabe Israel é a startup nation é a nação que aposta estrategicamente do ponto de vista governamental do ponto de vista dos indivíduos cultural no empreendimento de alto impacto então o que a gente ganha no final das contas é em correr atrás desenvolver tecnologia fazer esse relacionamento sistêmico saudável entre as grandes empresas e as startups a gente ganha geração de riqueza distribuição de riqueza e consequentemente justiça social isso que a gente ganha a gente vai ganhar no mundo em que as pessoas vão ser mais felizes um mundo mais sustentável um mundo mais equilibrado em que todo mundo tem acesso à educação tem acesso a emprego tem acesso a crescimento é isso que a gente ganha e logicamente do ponto de vista das empresas a gente vai ter produtividade competitividade do ponto de vista das startups a gente vai ter sonhos realizados então esse painel essa reflexão ela é primordial ela é prioritária se a gente tem que fazer uma única coisa na minha humilde opinião é essa a gente tem que focar realmente o relacionamento entra a âncora a startup e focar a transformação digital e levar essas tecnologias para o maior bem-estar da sociedade então agradeço foi uma honra estar aqui com vocês e conta conosco dar um pé para qualquer coisa que vocês precisarem estamos aqui para fazer o relacionamento não é isso? como você vai também obrigado Felipe lembrando a gente tem mais 10 minutinhos agora pessoal vamos abrir para perguntas eu peço apoio do pessoal aí para passar os microfones ao fazer a pergunta se apresenta fala se é empresário fala se tem um negócio e direciona para alguém aqui do painel estamos todos a postos só peço a gentileza da pergunta também ser objetiva para a gente ter os 10 minutos mais bem aproveitados meu nome é Matheus eu sou empresário eu trabalho com automação industrial a pergunta vai para o Vinícius Vinícius como Vinícius como que a intersemente vê a chegada da energia renovada o que ela está disposta a fazer sobre isso sobre está disposta a investir sobre casas novas um pouquinho assim sim basicamente sim a gente é um bom consumidor de energia tanto térmica até mais do que energia elétrica mas energia elétrica também é um dos componentes de custo variável bem grande então a gente está sempre disposto quanto mais sustentável melhor e a gente tem até um programa em Portugal depois a gente pode falar melhor do que a gente está fazendo lá vem aqui pega aqui tá bom vou deixar mesmo bom dia pessoal eu sou o Silvio eu já fui eu já tive minha startup e hoje eu trabalho na indústria e eu trabalho em uma multinacional e a gente está começando com essa área de inovação na verdade minha pergunta na verdade minha pergunta é um pouco mais específica para o Victor no sentido de que você já trabalhou já tem contratos com empresas grandes e olhando do ponto de vista da indústria eu sei que a gente tem muita burocracia e muita mudança de prioridade de última hora também então algo que parecia garantido para você como startup às vezes vou adiar ou alguma coisa assim que tipo de sinais você enxerga até para ajudar o pessoal que é empresário aqui mas também do meu lado que tipo de sinais que eu como indústria posso te dar para que a gente tenha uma relação mais transparente e que nenhum dos dois lados saia prejudicado nessa relação perfeito na verdade isso é frustrante a gente já passou por isso a gente já passou por um momento de estar com tudo fechado parecia que estava tudo certo e aí no momento que a gente esperava ir para a assinatura de contrato a gente teve a notícia de não teve uma repriorização fizeram uma nova análise e agora a gente vai ter que esperar então esfriou e depois de um tempo que voltou eu acho que a indústria ela é muito transparente no partir do momento que ela fala com a gente de forma aberta mesmo quais são os próximos passos porque do nosso lado a gente fica muito na ansiedade de saber qual é o próximo passo o que eu preciso fazer eu tenho que ficar aguardando a indústria me comunicar para saber como eu devo me movimentar o que eu devo esperar se eu devo colocar aquilo no meu planejamento de execução ou não se eu devo colocar naquilo no meu planejamento de faturamento ou não e a gente já aconteceu isso foi muito frustrante a gente chegou a alocar uma equipe começamos a desenvolver porque a gente já estava tudo certo e hoje a gente fala muito bem que na empresa que certo para a gente é o contrato assinado e o dinheiro na conta então é isso que a gente considera como certo fora isso para a gente ainda fica muito no campo da do não da especulação mas do do relacionamento de contrato ainda sendo confeccionado então eu acho que a indústria ela é muito transparente no momento que ela sinaliza para a gente os próximos passos e se puder ainda dar um cronograma de finalização Bom, aqui Emmanuel Xavier eu queria fazer uma pergunta para o Felipe Felipe eu sou sócio de uma empresa que trabalha fazendo jornada de inovação aberta e também matchmaker com grandes corporações e um dos nossos das nossas principais dores é dificuldade justamente por conta de compliance às vezes a empresa ela não por ser uma grande grande corporação ela tem dificuldade em na parte jurídica em aceitar alguns termos principalmente porque você não sabe exatamente qual vai ser o escopo que essa inovação vai ter que passar o que ela vai ter que entregar no final então como que dica você dá para a gente tentar diminuir esse processo os contratos acabam a parte jurídica acaba demorando muito tempo para se contratar e você perde o engajamento dos times que foram aprovados uma série de coisas acontecem é uma situação complexa e a gente vai separar em dois elementos primeiro o que é ético e moral o que é ético e moral não se questiona a gente nunca vai e nunca deve fazer algo que fera ética ou que fera moral na sequência a gente tem os procedimentos internos das empresas que muitas vezes não tem mais razão de ser só que nunca ninguém questionou são coisas que vem do passado que fazia sentido em algum momento mas possivelmente não foi questionado nesse momento é sempre interessante perguntar e saber o que é possível de ser feito novamente tendo resguardado a ética moral e a legalidade para que a própria empresa como a gente estava comentando há pouco bebe da cultura da startup porque a empresa quer isso eu acho que os representantes de grandes empresas podem me ajudar a testemunhar que a grande empresa também nessa transformação digital precisa buscar uma cultura organizacional que é mais ágil não é isso? e essa agilidade muitas vezes ela passa pelo questionamento de certos procedimentos que pode ser muito mais veloz não tem mais razão de ser são coisas que vem do passado questionar é útil mas manter sempre o resguard da ética da moral é fundamental é isso que eu diria e depois tem que ver o caso a caso especificamente o que fazer alguém quer complementar por favor? rapidinho mas assim esse é o meu mimimi porque a minha função é essa como é que eu faço os processos serem mais rápidos lá dentro e aí acho que tem duas coisas fundamentais uma é se o C-Level não comprar ideia esquece e aí tem duas no meu caso tem outra particularidade eu sou do corporativo então eu respondo para o corporativo para todas as unidades de negócio e aí eu tenho que convencer eu tenho que fazer o pitch interno de convencer cada unidade de negócio a comprar a ideia aí sim criar processos que permitam ser rápidos ser exceções então acho que a ideia é mais ou menos por aí tem que comprar essas duas coisas senão não funciona pessoal a gente vai abrir a última peço que seja bem rápido mas vou lembrá-los que vai ficar todo mundo aqui ainda um tempo quem não conseguiu fazer a pergunta procure a gente a gente vai ficar aqui vai ser um prazer conversar com vocês por favor a minha pergunta é para a Renata da Ford sou professor da UTF-EPR do Paraná e os alunos da universidade praticamente 70% são os que participaram lá nas vamos dizer assim nas novas ideias onde a universidade participa sobre a mobilidade que era a temática ano passado eu queria saber assim como que a Ford que eu escutei antes que usa mais o Sebrae usa startups ou usa a universidade como que é essa ponte para estar aberto para novas ideias para aplicar em veículos tá vamos lá é até o inverso o nosso relacionamento com as universidades ele é muito anterior na sua essência vai de como a nossa engenharia ou mesmo outras áreas da empresa tenta inovar do que foi com as próprias startups né então tanto lá fora como aqui no Brasil a gente procura ao máximo todas as universidades que trazem projetos para Ford apresentam essas possibilidades de tentar fazer parcerias para desenvolvimento de novas ideias isso já é uma prática comum então a gente inicialmente tem dentro de casa aquelas que já estavam mais próximas por região ou porque já tinham programas por exemplo automotivos porque até então eram maiores como a FEI a própria Mauá que já tinham projetos ligados a desenvolvimento de automóveis então a própria USP a Unicamp com calibração e a Federal lá da Bahia outras universidades que tem programas de mobilidade que agora isso está sendo mais fomentado nas salas de aula estamos totalmente abertos para essa conversa e desenvolver esses projetos a Ford tem isso como iniciativa constante dentro da desenvolvimento o exemplo que eu usei foi a Renault em Curitiba 70% dos alunos eram da UTF-PR lá muito obrigado obrigado pessoal a gente está encerrando o painel para cumprir o horário eu por mim ficava muito mais tempo aqui foi um prazer pessoal uma satisfação e também em nome do Sebrae gostaria muito de agradecer a todos os painelistas que estiveram aqui com a gente a gente sabe do empenho de cada um de vocês da importância que esse trabalho para o nosso ecossistema então mais uma vez muito obrigado por aceitarem o convite eu também deixo um recado aqui o Sebrae tem uma série de projetos específicos para startups mas também trabalha tecnologia na indústria negócios de alto impacto então visitem o Sebrae conheçam o Sebrae temos um stand lá fora com uma série de atividades conexões com investidores acompanhem tudo pelo Facebook do Sebrae Laca Boss mais uma vez muito obrigado a todos e uma boa feira aplausos aplausos e uma boa feira A CIDADE NO BRASIL